Boa tarde, antes de começar essa nossa conversa, eu quero agradecer o convite para palestrar aqui no TEDx. Agradecer porque são poucas as oportunidades que a gente tem de partilhar aquilo que aqui se sugere, que são ideias para mudar o mundo. Eu quero começar dizendo que, além de publicitário e especialista em gestão de trânsito e transporte urbano, eu sou trabalhador do órgão público de gestão de transporte dessa cidade, da cidade de Fortaleza. E o que me faz estar aqui agora, me parece principalmente, é o fato de ter, alguns anos atrás, sofrido um acidente automobilístico. Esse acidente automobilístico me fez ter uma fratura na quinta e na sexta vértebra cervicais. E essa fratura fez com que eu tivesse uma lesão medular e perdesse boa parte dos movimentos. para viver a diferença, é necessário compreendê-la. Eu tive que aprender isso. Eu queria começar contando para vocês uma historinha de muitas tantas que me fizeram aprender e continuar aprendendo. Certa feita, alguns anos depois de sofrer o acidente, eu fui em um tratamento odontológico. Fui a dentista. Chegando lá, fiz o que tinha que fazer. Ela disse, fiz não. Foi feito em mim o que tinha que fazer. E concluí o tratamento. Saí. Fui até a porta do centro comercial onde o consultório se colocava. Fiquei ali esperando a pessoa vir me pegar. de carro, de carro, numa avenida movimentada da cidade, embora estreita, e no canto oposto, ou melhor, no lado oposto da rua, haviam casas ainda no feitiço que a nossa cidade conhece bem. Muro baixo, portão, janela, porta. E se daquela janela, uma senhora abre, balança a cabeça para mim e sorri, e eu balanço para ela. Ela balança para mim e eu balanço para ela. E fica aquele budejado, como dizia o meu pai. Ela balança para mim, eu balanço para ela, ela balança para mim, eu balanço para ela, até que ela fecha a janela. E eu penso comigo, ah, me livrei de um aluguel. Alguns minutos depois, ela abre a porta, atravessa a rua e vem em minha direção, rindo para mim e eu rindo para ela. Ela ria para mim e eu rio para ela. Sem falar nada, era a pala do meu lado, coloco uma moeda de 10 centavos em cima da minha perna e saio. E eu, não preciso dizer que fiquei mais paralisado do que eu já era. E mais, eu fiquei horrorizado. Olhei para mim e disse, não, então tomou um lamento desse jeito. O que será que aconteceu? E aquilo ficou na minha cabeça um tempão. Por que que aquilo aconteceu? Para viver a diferença, é preciso compreendê-la. Eu fui atrás de buscar a resposta para aquela situação. E para tantas outras que eu vivi e continuo vivendo. Acabei concluindo, depois de ler muito a respeito disso, porque também sou pesquisador do campo de estudo das deficiências, para procurar entender a experiência individual e a aventura de viver duas vidas em um corpo. Ou seria viver uma vida em dois corpos? Pois bem, mas eu procurava a resposta para isso. E acabei imaginando e compreendendo que talvez naquela situação, aqueles 10 centavos me foram dados de esbola, porque o lugar social em que eu me encontrava já estava na cabeça daquela senhora, mas deve estar lá. Um pensamento social e ideologicamente construído, que dava a mim um lugar na sociedade. Aquele lugar onde estão os excluídos. Para nós, uma palavrinha, os inválidos. Eles são dignos de penitência, dignos de esmola. Independente da condição em que eu me encontrava, das minhas vestes e da minha simpatia, eu era indigno de esmola. Um padrão, um padrão socialmente construído. E por incrível que possa parecer, esse padrão é constante na história da humanidade. É constante buscar padrões. É constante ir em busca daquilo que nos normaliza, nos faz iguais. Embora nós não percebamos. Esse padrão, eu estou usando aqui um recurso textual, para poder acompanhar, pode ser representado por essa figura. Nós conhecemos aí. Todos conhecem, acho. Ele é o homem vitruviano. Foi concebido pelo arquiteto e engenheiro militar Vitruvio, ainda no século I a.C. e foi legado à posteridade por Leonardo da Vinci. Esse padrão diz e sugere corpo simétrico, belo, normal. E a partir dessa figura padrão, seria possível para nós agora, nós aqui, aqueles que estão nos assistindo, concebermos ou compreendermos o que é um padrão de normal, de belo? Quem é o seu oposto? Quem é normal? Pois é, a partir do encontro entre normal e anormal, estigmatizado, segundo um sociólogo norte-americano chamado Irving Goffman, que o padrão de normalidade se aplica tanto aos indivíduos quanto às cidades. Pois é, nas cidades normalizadas, feitas de ir para cidadãos normais e iguais, que esse padrão se estabelece. E que todas as pessoas que estão fora dele são excluídas. Nas cidades, não sei se vocês sabem, devem saber, nas cidades brasileiras vivem 84% da população. Nelas, vivem também milhões de pessoas que não estão no padrão de corpo normal. Segundo o IBGE, o censo do IBGE de 2010, 45 milhões de pessoas no Brasil, 2,3 milhões de pessoas no Ceará e 660 mil fortalecências. Em tempos de Copa do Mundo, quase 10 estádios, como o Castelão. O fato é que toda essa população tem direito à cidade e ao seu serviço. Parte desse direito, parte fundamental dele, é tornada real pela acessibilidade. Somadas às pessoas com deficiência, às pessoas com mobilidade reduzida, e todas aquelas antes estigmatizadas e excluídas têm direito à cidade e ao seu serviço. Porém, tanto mais importante do que... Opa, perdão. Tanto mais importante do que a prática e a acessibilidade é... São... Ou melhor, são as atitudes de governos e da sociedade. Nossa. As nossas atitudes diante das diferenças. Essas pessoas lutam todos os dias por ambientes públicos, de uso público e serviços plenamente acessíveis. Eu trabalho com parte... Sou um técnico que trabalha com parte dessa oferta. E tenho também a felicidade de partilhar com essas pessoas a luta por isso. E aí, essas atitudes de gestões e governos, elas estão sintetizadas, esse conjunto, em uma expressão. A expressão chama-se inclusão social. Na inclusão, a cidade deve assumir responsabilidade em promover atitudes que livrem a vida social de todo e qualquer preconceito e discriminação. Se a cidade e a sociedade não tomem essas atitudes, são elas que são deficientes, não as pessoas que vivem nelas. Esse é um conceito muito importante. É um conceito, portanto, de partilha. Mas temos uma pergunta. Também, não podemos deixar de fazê-la. O que fazer? Diria o Vladimir, parafraseando um livro do Vladimir, que o nosso apresentador acabou de citar. Que atitudes você toma? Que atitudes a sua classe social toma? Que atitudes o seu governo toma? Que atitudes o Estado toma? Ante as diferenças. Para incluir as diferenças. Todas as diferenças. A gente usa sugerir algumas. Que são cobrar e tomar atitudes inclusivas. Livrar-se de costuras preconceituosas. Respeitar os direitos humanos e urbanos. Equiparar oportunidades. Promover todas as formas de acessibilidade. E sempre praticar a inclusão. Se for possível, se for possível, nesse caminho, dar oportunidades ao invés de misbolas, a diversidade agradece. E todo mundo ganha. Incluídas, as pessoas com deficiência, e todas aquelas antes estigmatizadas e segregadas, podem romper a invisibilidade e os padrões de normalidade para demonstrarem o seu potencial em todas as áreas. Sempre haverá diversidade humana. Em parte, é apresentada por quem tem deficiência. Ferramentas quebradas e o modo de produção, onde o corpo normal vende a sua força de trabalho para sobreviver. As pessoas com deficiência e todas as segregadas, podem provar desde sempre que sua capacidade pode ajudar a superar o mundo em nome de outro. Esse é o mundo que nós vivemos agora. Mas a riqueza e a diversidade pode ajudar a superá-lo em nome de outro. Que é o mundo mais acessível, de cidades mais sustentáveis, socialmente inclusivas, justas e diversas. Cada uma, em seu tempo, essas pessoas mostram que não há apenas uma forma de viver, de trabalhar, de criar, de lutar, de ser feliz. Representam as diferenças que seus corpos encarnam. Ainda que limitadas pela força que ergue e destrói coisas belas, nunca foi tão possível tornar nos exemplos dessas pessoas regras e não exceções. Eu, e a coisa que eu queria dizer nesse momento, que para construir cidades inclusivas, como a nossa e qualquer outra, nós precisamos nos encontrar, procurar, como disse o Izier, a nossa montanha. buscar o desafio que é construir um mundo e cidades diferentes das nossas, considerando uma coisa simples, que sempre haverá diversidade. A única constante, ou talvez uma das poucas constantes que existem na nossa história, é que a diferença sempre vai existir. em qualquer situação. O desafio é, portanto, se colocar. Eu, nesse desafio, sou apenas parte dessa gente. Essa gente tem uma história grande de lutas e conquistas, como nós podemos ver. Lutas e conquistas que são, talvez, superadas ou tornadas iguais pela quantidade de desafios, pela quantidade de possibilidades, de riquezas que essa questão guarda. Como outras tantas que foram colocadas aqui, a Fernanda ser colocada depois. Essa quantidade de desafios nos coloca e coloca a mim como parte dessa gente, parte dessa luta. Porque eu sou parte daqueles, e me considero assim, parte daqueles que nunca dormiram. Tudo que há em mim, como há em qualquer um de nós, é singular. E sendo singular, é plural. Portanto, para concluir, eu quero dizer que eu não sou apenas eu. Somos nós. Muito obrigado. Obrigado.